O pessoal vem no curso e eles gostam de estar fazendo aquele contorninho que eu faço aqui na gengiva livre Que é aquele contorno marginal da gengiva livre, ele delineado, não só um arco, sabe? Ele delineadinho, como que você faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a textura no dente, tá? Porque a gengiva livre, como ela tem muito colágeno, ela vai se modelar de acordo com a superfície que ela está conectada, né? Ela está encostada, então se você fizer essa textura aqui, você viu que eu forcei uma textura aqui e forcei uma textura aqui, certo? A hora que eu colocar essa gengiva marginal, ela vai contornar essa textura, ela vai fazer esse desenho aqui, ó Então que forma? O contorno gengival são as arestas, né? Então observem só, no modelo de vocês, aquele modelinho doador que tem de vocês ali, observe que esse contorno marginal aqui, ele está descendo dentro da textura que tem no teu dente ali É por isso que você consegue formar esses contornos diferentes Por exemplo, o lateral, não tem uma textura bem forte aqui, ó Olha como a papila, ela vai lá e contorna a textura pra poder vir Então você não vai fazer... Se você não fizer no dente, não adianta você querer fazer no pincel, vai ficar uma coisa totalmente artificial Não tem um... não vai ter contexto, né? Não vai ter naturalidade Então é importante isso, tá? Vocês entenderem esse assentamento aqui da gengiva marginal livre É aquela parte da gengiva que o dentista vai fazer o afastamento na hora de fazer a moldagem Justamente por isso, porque ela é maleável, né? Ela facilmente se modela, tá? Por isso que você tem que fazer... Esse contorno depende totalmente da textura e das tuas arestas de brilho, né? Por isso que eu falo, ó, tem que marcar as arestas pra você colocar o volume certo, no lugar certo E o contorno também cervical da maneira correta, tá? Tchau